Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Detail, mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, uma addon de animes, porém eu não vou fazer um review hoje, eu vou fazer uma coisa diferente. Como eu não entendo muito de Bleach, essa addon é focada em Bleach, então, galera, eu vou tá fazendo não escolha a porta errada muito da hora. Então, essa addon tem vários animes, como Bleach, tem Attack on Titan e tem vários outros animes bem legais. Ela também tem um modo história bem massa e é diferente, ao invés de ter o Itigo, ao invés de ter o Eren, etc, são youtubers, sim, galera, os personagens são youtubers, mano. Isso que é o mais da hora e eu não tô sozinho, primeiramente, eu tô aqui com o Paulo, fala aí, Paulo. Segurante na área, né? É isso, galera, eu tava aqui com o Paulo, cadê o Brian? O Brian é nosso juiz, cadê o juiz? Ah, o Brian, é o nosso juiz, mano, é o nosso juiz. E também tem o nosso estreninha aqui, mano. É. E aí? Eu bati na porta, velho. Não, 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 tá bom, tá bom, vou bater na porta. Nossa princesa. Tá, vou bater na porta. Opa, quem é? Opa. E aí? E aí, Arthur? Nossa. E aí, Steve? Tem um Arthurzinho aqui. E, galera, antes de tudo, o download da addon tá aqui na descrição, também que tá lá o canal do Criador, vai lá que ele vai te dar todas as informações, beleza? Como eu não vou fazer um review, porque eu não manjo muito desses animes, eu vou tá fazendo um vídeo mais diferente, eu espero que vocês curtam. E se vocês estiverem gostando desse estilo de vídeo, vocês comentem aí pra ter mais, beleza? Aqui, ó, o negocinho do modo história, etc. Eu já recebi aqui o começar game, dá lá lá, ganhei uns modos aqui. Ô, 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 e se começar aqui, mira aí, segura na mão de novo. Calma aí. Aqui, ó, peguei o modo Fredzinho. O que que tem aí? Ih, também, velho. Ah. Queimar. Então, né, o modo Fredzinho. O que que é isso? O pior é que vocês não saem, mano, mas tem mó treta com esse negócio de queimar o modo Fredzinho. Ô, eu dei um barra clear, mano. Sabia não, sabia não. Mas vamos lá. Ó, galera, vocês já sabem como funciona, então, não escure a porta errada, C1? Não, eu não sei. Ó, pega então sua espada e pão. É a primeira vez, é a primeira vez que eu que me chamo aqui. Ah, pega sua espada e pão. Primeiramente, a gente tem que tirar um PVP pra ver quem vai decidir a ordem, tá ligado? Então, o único sobrevivente decide a ordem de que vai ser, tá ligado? Ah, mas é melhor já colocar eu aqui pra decidir, tá ligado? Ah, eu falo, vamos matar o Arthur, só falando isso. Ô, 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 nosso juiz, ô, nosso juiz. Cadê o nosso juiz que não fala um, dois, três valendo? Calma aí, calma aí, é porque eu tô preparando o cenário. Eu já vou focando esse bom. Vai, 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 que juiz bonito, cara. Dois, três e valendo. Vai, vai, vai. Nossa, ó o valor, ó o valor, ó o valor, ó o valor. Vem, figurante, vem, figurante, vem. Daí! Vem, seuzinho. Ô, crazy, 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 crazy. Eu matei o figurante pra ti, mano, matei o figurante pra ti. Ah, eu tô sem vida, mano, vacilo isso, velho. Vai de base, vai de base. Vacilo isso, mano, eu tô sem vida. Ó o Arthur saindo do clube da luta, galera, não vale aí, ó. A turbo na mole. Vem, vem, vem. Vem, Arthur, você quer levar a barra, Arthur? Eu? Nossa, eu morri. Eu tô longe. Vira a TP, vira a TP, vira a TP, vira a TP. Não, não, o Arthur matou os dois, foi na cagada, velho, de verdade. Revanche, então, revanche, revanche, revanche. Revanche, revanche. Revanche, revanche. Um, dois, três. Ó o clube, ó o clube da luta. Crazy, crazy, então, mano, você pode falar a verdade, né? Você deixou o Arthur ganhando. Não, eu desci, eu deixei, só que assim, só que assim. Não, não, peraí, Arthur, peraí, peraí. Agora a Ana vai desempatar na porta, Ana vai desempatar na porta. Arthur, como você ganhou, você escolhe a ordem. É, escolhe a ordem, então eu começo, eu acho. E quem é o último? É, você. Tá bom, então vai lá, Arthur, primeiro. E aí o que eu faço? Amarelo? Tá. É, amarelo. Então, você coloca aqui em cima o negócio e pega seu modo, mas não mostra. Tá, 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 peraí. Vamos lá, aqui não é branco, tá? Nem ferrando. Ah, galera, antes de tudo, quem colocou os negócios foi o Arthur. Ai. Foi o Arthur que botou os modos? Não, foi o Arthur não, foi o Brian, foi o Brian. Perdão, perdão, foi o Brian. Não, o Brian é um imparcial aqui do time. Tá, agora vocês mostram seus modos. Eu tô botando direito. Então, eu acho que botou direito, vê aí, vê aí, Arthur, qual é o seu modo? Qual é o seu modo? Calma aí, calma aí. Então, peguei o modo mais lindo, o modo mais lindo perfeito. Só que é um puta figurante, então, né? É o modo do Arthur, ele pegou seu modo, Arthur. E você, Arthur? O meu modo, o meu modo é literalmente o meu modo. É, ah, eu peguei um diferente. Eu peguei do Rest, assim, eu não sei quem é esse youtuber. É, por que que a máscara... Mas é de Nanatsu não tá em Zai, galera. Anime Nanatsu não tá em Zai. Deixa eu só entrar... Nossa, é muito forte. Galera, deixa eu só entrar aqui no Game Mode. Sim, tem Nanatsu, meu Nanatsu. Galera, ah, deve ser o Rei Fada. Galera, só vou estar mostrando aqui no Game Mode que tem diversamente vários animes. Cara, aqui, como você pode estar vendo, tem de Black Cover, tá ligado? Tem os Grimori, bem da hora, bem massa. Aqui, como você pode estar vendo, tem Bleach, beleza? Tem Attack on Titan. Então, mano, tem muita coisa. Tem muito anime mesmo. Então, você não vai se arrepender, tá abaixo dessa área. Não tem Naruto, tem tudo. E um spoiler, galera. Na próxima atualização vai ter o Crazinho, mano. Na próxima atualização tem o Crazinho. E é isso. Agora é o PVP valendo aí. Já tá contando, galera. Não, na mão já, na mão. Toma. Na mão. Calma aí, mano. Eu que falo já aqui, mano. Você tá achando quequem, hein? Tá achando quequem. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai, 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 juiz. Vai, vai, juiz. Vai ser na mão. Vai ser na mão, na espada. Na mão, na mão. Eu não consigo nem ativar, mas meu modo... Eu me bugou, mano, esse safado. Vai, vai. Vai, vai, juiz. 1, 2, 3 e valendo. Nossa senhora. Nossa, meu modo... Nossa! Como assim? Nossa, de novo eu vou atrasar. Não, ô C1, fica parado. Deixa eu ver quanto de dano eu te dou. Calma aí. Calma, 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 calma. Calma, calma. Eu dou one hit também, Arthur? Não, você tirou tipo... Para, para de tirar a vida dele. Para, 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 para. Não, ele não consegue nem me acertar. Se liga, me bate aí, me bate. Nossa, você tá intangível. Ah, tá, você morreu. Então é por um tempo. Eu tenho essa habilidade de ficar... Caraca, então, galera. Eu não sabia disso, mas esse modo do Arthur é bom. Tá, Arthur, como você ganhou? Claro, né? Meu modo. Você vai primeiro, eu vou segundo e o Paulo terceiro, né? Que é a ordem. Mas não se esquece de tomar o leite aqui, ó. Tem que tomar aqui, ó. Ah, beleza, beleza, beleza. Já tô com o leite aqui porque eu sou preparado. Então vai. E agora a gente tem que pegar outro modo, então? Sim, tem três rodadas para ver quem ganha mais, tá ligado? Ah, beleza. Então eu vou primeiro, vou primeiro. Aqui, peguei aqui essa. Vai lá, Paulo. Peguei este ano. Este ano? Tá, vamos ver qual modo eu peguei. Ah, peguei um modo que eu conheço esse doido aqui. Beleza. Ah, você pegou de ataque com o Titan, cara. O Paulo pegou de ataque com o Titan. E você, Paulo? Eu? Você deixou a espada, né? Ah, mas é pra mim o destino, né? O destino quer. Você pegou outro, seu modo. Tá invisível pra mim a espada. Eu peguei do Patolino, cara. De Nanatsu no Time's Eye. Tá, esse modo é mais fraco. Eita, eu vou. Sim, sim. Sim, você pulou, Paulo. Cadê? Cadê o juiz? Nossa. Vamos lá, vamos lá. Aqui, meu modo é bugado, mano. Eu posso tirar ele, porque ele atrapalha a minha visão. Pode, pode. Você já tá com defeito, né? O seu modo é bugado igual o Dona. Vai, 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 juiz. Vai, vai. Um, dois, três e... Vai, 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 vai. Mano, se o modo do seu for de novo, um one hit, eu vou ficar muito bolado. Vai, 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 vai. Ó, o figurante... Ganhei. Um a um em C1. Beleza, tá. Ah, peguei uma marca demoníaca. Provavelmente marca demoníaca três, cara. Beleza, agora eu vou primeiro. Não, para de bater, para de bater. Pera, vai, vai. Esse modo meu aqui é uma merda. Agora eu vou primeiro em a minha cor... Ah, roxo. Beleza, peguei a cor. Quem vai segundo, quem vai segundo. Cara, eu peguei... Você, Arthur, porque você foi... Eu, eu. Eu, eu. Deixa eu morrer. Ai, outro modo de Nanatsu. Os três modos que eu peguei de Nanatsu, cara. Vermelho, cara. Vermelho, minha cor favorita. Agora deu sorte. Ih, eu peguei um negócio interessante aqui, ó. O que você pegou? Calma aí. Ah, eu tenho. Nossa, nossa. Eu peguei o modo... Eu peguei o modo criador da Adam. Eu também peguei o modo criador da Adam. Eu peguei o modo... Teu, mano. Eu peguei o... Nossa senhora. Ô, ô, mas salveu o cara que... Um gato, mano. É o Gumball. Mano, calma aí. Eu preciso... É, o criador é o Gumball. Eu preciso trocar, mano. Não dá. Eu certeza que eu vou matar vocês em one hit, galera. Não, não, não. Ô, ô, ô. Eu acho que eu moto você em one hit, hein? Ô, ô, ô. Crazy, crazy. Calma aí. Chega aqui, figurante. Nossa. Olha o rabo. Olha o rabo do Gumball. Deixa eu ver o seu modo, Paulo. Qual é o seu modo? Olha lá, ele matou com one hit. Nossa, qual é o seu modo, Paulo? Eu peguei o modo C1. Tá, vai. No já. Shinigami. No já, no já, no já. Shinigami, Shinigami. Dois, três e já. Nossa. Ih, eu tenho skill? Nossa, ele tem skill. Nossa. Caraca, eu tenho um socorro. Socorro. O que é isso? Nossa. Nossa. Ai, gente, velho. Ganhei. Aí, aí, galera. Fui o ganhador. Fui o ganhador. E ganhei aqui, velho. O problema, o problema é que eu tenho, tipo, 500 barras de vida. Eu também tenho 500. Só que, mano, eu tô com o teu one full, tá ligado? Tipo, é o modo mais forte na nossa vida. Mas essas barras, essas barras estão todas carregadas? Tão. Praticamente. A minha tá na metade. Não, a minha tá no finalzinho. Falta três barrinhas, tá ligado? Calma, deixa eu ver se eu dou um vídeo em você também. Cadê vem, cara? Vai, bate. Eu não consigo nem dar dando, velho. Tá, é. Nossa. Tá. É intangível, provavelmente. Tá, agora você deu o nano. Eu não consigo dar dando também. Tá. Ué? Ah, o figurante morre fácil. E você? Nossa. Então, eu acho que esse modo é invencível. Ele deve ser o modo mais forte dado. Eu já desconfiava que isso ia ser o modo mais forte dado. Mas, galera, a gente conseguiu mostrar, então, Nanatsu no Taizai. Eu peguei três modos de Nanatsu. O Arthur conseguiu mostrar a Tycoon Titan. Agora tem um Arthur gigante ali, mano. Teve a Tycoon Titan e também conseguiu mostrar Bleach. Porém, tem vários outros animes. E se você quiser tá reconhecendo essa addon aí... Reconhecer não, né? Se você quiser tá conhecendo essa addon, o download tá na descrição. Vocês não vão se arrepender de baixar. Tá jogando, se divertindo, que nem a gente fez aqui. E se quiserem mais vídeos desse estilo, um estilo diferente de mostrar addon, vocês comentam aí, beleza? Comentário é muito importante pro feedback. E é isso. Vocês têm alguma coisa aí pra falar, participantes? Então, mano, eu sou o figurante aqui em todas as partidas. Não, mas o Arthur, quem foi o vencedor? Fala só o nome. Ah, depende. Eu ganho as duas primeiras, você ganho as duas segundas. A primeira não conta ponto. Em minha defesa, o único ganhador aqui sou eu, porque eu tenho um modo mais forte que se chama criativo no modo. Ah, é verdade. Não, não, não. Não, não, mas eu tenho um modo mais forte ainda. Esse aqui, ó. Eu tenho algo pra falar. Esse aqui é o que chama de ADM no mod. Nossa, ele expulsou, cara. Então, galera, vamos encerrando o vídeo com o Arthur Desumilde. Hashtag sem um dos humildades. É nóis, galera. Fui.